Olá pessoal, eu sou o Felipe Torres. Nesse vídeo vamos entender como os estudantes visualizam os cursos Prepare-se e exploram as atividades navegando pela plataforma. Vamos lá? Existem três formas de o estudante acessar as atividades do curso Prepare-se. Pelo menu de curso, pela área de domínio de curso e pela área de recomendações que o professor fez à sua turma. Caso o estudante queira acessar o Prepare-se a qualquer momento, de forma autônoma, basta clicar no menu de cursos, no canto superior esquerdo, e procurar pelo curso do seu ano. Aqui os cursos vão estar agrupados por segmento de ensino. Anos iniciais do ensino fundamental, a partir do terceiro ano, anos finais do fundamental e ensino médio. Repare que os anos finais do fundamental e o ensino médio estão divididos em partes. Por exemplo, o sexto ano aqui tem as partes 1, 2, 3 e 4. No ensino médio, as três partes são apropriadas para o primeiro ano. Já para os anos iniciais, os conteúdos estão organizados como um único curso para cada ano de ensino. Basta o aluno selecionar um curso para ser direcionado à sua página. E olha só que legal, se o aluno já utiliza a Khan Academy, todo o seu desempenho e progresso já estão mapeados pela plataforma, mesmo que ele esteja acessando o curso pela primeira vez. As porcentagens de progresso já aparecem aqui. Outra forma de o aluno acessar o conteúdo do Prepare-se é por meio de ações do professor. Ele pode recomendar atividades ou criar uma meta de domínio de curso. Logo na página inicial, no menu lateral, o estudante tem acesso à sua turma e abaixo ao domínio de curso e às atividades recomendadas. O botão domínio de curso só aparece quando o professor estabeleceu uma meta de domínio de um ou mais cursos para a turma. Repare que para cada meta de domínio de curso, o estudante consegue visualizar uma barra de progresso que indica o prazo final para a conclusão e a porcentagem já realizada daquele curso. Basta clicar em Prepare-se para ser direcionado à página do curso e retomar os estudos. Voltando ao menu lateral, o aluno pode acessar também os conteúdos do Prepare-se aqui na sessão de recomendações da turma. Isso será possível caso o professor envie atividades específicas do Prepare-se, entre elas uma lição, um vídeo ou uma prática. Ao acessar a página do curso pela primeira vez, independente do caminho para chegar aqui, uma janela aparece na tela, convidando o aluno a realizar o desafio de curso. Esse desafio também está disponível no final do menu lateral e é uma forma de diagnóstico, isto é, uma maneira de testar previamente os conhecimentos do estudante sobre todas as habilidades que serão trabalhadas no curso, de forma a dar uma orientação sobre o que precisa ser revisado de fato. No topo dessa mesma página também estará disponível o desafio de domínio, que é uma forma de os estudantes avançarem no domínio de habilidades que eles já praticaram. Os dois desafios testam o conhecimento dos alunos, mas o desafio de curso faz isso com foco nas habilidades do curso e o de domínio com foco em todas as práticas que o aluno já realizou na plataforma. Mais adiante, aqui nessa formação, vamos retomar a diferença entre os desafios e como eles funcionam. Voltando ao menu lateral do curso, os estudantes têm acesso a um resumo das unidades e a uma barra de progresso que indica o seu desempenho em cada unidade. Essa é uma referência visual para orientar o aluno sobre o próprio aprendizado. Ao clicar em uma unidade ou apenas rolando a página, é possível identificar todas as lições disponíveis em cada unidade. Aqui, os alunos podem escolher diretamente uma lição específica ou selecionar toda a unidade, clicando no seu título. É o que eu vou fazer. Ao acessar a unidade escolhida, o aluno encontra um novo menu lateral. Desta vez, o destaque inicial é para o número de pontos de domínio conquistados na unidade e o total disponível, assim como a porcentagem de domínio já alcançada. Abaixo está disponível também uma lista com todas as habilidades da unidade organizadas em lições. As torres embaixo do nome de cada lição representam o número de exercícios disponíveis e o nível de proficiência do aluno. São as torres de progresso. Ao passar o cursor do mouse sobre elas, o aluno tem uma amostra dos exercícios contidos ali. No centro da tela, o que se vê são as lições da unidade do curso, com duas colunas. A aprender, do lado esquerdo, lista os vídeos e artigos sobre o tema. E a coluna praticar, à direita, mostra os exercícios disponíveis. Ao lado de cada exercício, novamente é possível identificar o nível de proficiência por meio das torres de progresso. Ao longo da página da unidade, o aluno tem acesso também aos questionários e testes de unidade. E por meio deles é possível avançar nos níveis de progresso e coletar mais pontos de domínio. Tudo de forma gamificada, para o aluno se sentir mais engajado a seguir estudando. Esta é a experiência de navegação do aluno. Na próxima lição, começaremos a entender como os professores encontram os cursos e recomendam as atividades aos alunos. Até mais!